Em diversas produções, como Castelo Ratibum, o filme, né, porque tem as séries lá, né, Três Marias, de 2004, no filme do Cazuza, que ela fez, que era O Tempo Não Para, de 2004, também, é, mas o primeiro filme dela foi em 1986, que se chamava Com Licença, Eu Vou a Luz.